Yeah, Scotch Productions Oh Makers Telefonem pro Inem Com os coitados intensivos Todo regresso ao ativo Com os maxilares cheios Explosivos Dias de resista Fizeram de mim um surfista Com uma birra na mão Em cima de uma prancha Da Quicksilver Tripo nas vossas ondas sonoras Boete cómicas Não provocam medo Nem tonturas e nem cólicas E com o verso Deixo a todos com insónias O rapper abriu as pernas Agora vim daqui Bionas E nem me esforço Para encaixar no vosso BPM Não adianta mandarem ser barras Porque aqui nem o meu bebe treme Com os vossos nonsense Desvaneio os controlenço Odiar esta divilência Permeti que os mentirosos vençam Deles como abençam E dão da palavra Para chegar a todo lado Sozinho edifique esta nação Odyssey Warriors Logotipo da minha causa Está escrito Nenhum perfeito Recebo reconhecimento em casa Por isso Tranquilo Continuo com o mesmo sorriso Desde o início Que oferece a minha jugular Para estes vampiros Eles Prigam Eles sugam Eles mordem Depois admiram Se foda-se Como é que é sangular Nunca morre Tentamos de tudo Facadas e ataques em grupo Mas esse bruto não vem abaixo Nem como a olhada do bruxo O cuspo Viscoso Como escarro de inverno E mete nojo Quando como as bolsas Dentro do Benzo Crónicas que guardo na sala De treino Vocês pensam que são punchline Mas isso é verdade Negro Não me intimidas Com dicas de gangsta dogna E na terra onde Peter Pan Usava camuflado E Kalashnikov Nada me impressiona Desde que o contínio Apontou-me o ferro Por ter tentado entrar Sem a bata na escola Tenho histórias Que traumatizam psicanalistas Mas eu não conto Não sou de dramas Sou mágica na cama Com as tuas bitches Sexo opático Com o pau de primata Fecundei as squarras Que deram a luz Aos filhos de pamã Verso o shimata Na homemaker's rap dojo Utilizo os microfones Scots tipo matracas E não acredito No rap destes ratos Que fazem the place Para conquistarem os betinhos Na praça Tony, não sejas pardo nas barras Rima com cinismo Não digas verdades Assim na cara deles Assim ninguém sou fente Usa trucadilhos e metáforas Porque é isso O que o people care Não esperem por trucadilhos Pessoal Não estou desesperado Em vos provar Que eu faço sentido Pessoal Quando tenho vibes de louco Mas não aponto E zero aos putos Que o futuro está num pique E no volume de álcool No copo Não posso Com certos comportamentos A partir do momento Em que tem um pequeno Que me fixa a retina Em busca de exemplos E o people care Me ver a sorrir Tipo o Ray Charles A dar uma de cego Engolir o sapo destes rapazes Formatados tipo laptop Por vossa causa o hip hop Morro aos poucos De câncer Ou assim Tipo Steve Jobs Eu não sigo esses blocos Desde que se soube Por trás do blog do hater Estava uma cobra Que me chamava de bro Show de hipocrisia Nigas com dispensas vazias Mais que feliz Porque pertencem A primeira liga Nem vou falar mas disso Vamos beber copos Pro suíto Fingir que somos todos amigos Bora fazer picnicos No campo Porque rap tudo é a união Bora rimar nos beats Com sílabas Que não dizem pão Somos simpáticos MCs Com singles Que singram do Sri Lanka Até Singapura Assim bate o nosso sucesso Nas ruas What the fuck Nem sei o que foi que eu disse Danilo-se quando imito O compasso dos teus favoritos Voltando eu Penso Logo existo Não estou no alofem Mas o meu tributo ao rap Fez de mim um Cristo Crucificado em todo o bairro Odiado por otários Que me tomam por fraco Por não rimar Druf se trato Que é drástico O rumo que isto tomou Turma em persona Não grata Por ter oferecido Um flow Reparem bros O brinco essas novelas Do passado Avisem-se as donzelas Que nem mil barras Me nervam Teu mil gaja Que vos beijam A mandarem SMS Tony Leva-nos a conhecer A gruta do lance E eu Troglodita Arrasto elas pelo cabelo Aperto e atropelo Glitoris Com o meu martelo Digno de um Deus do trovão Chame-me Thor Chame-me Thor E soprano tudor Deste rap hardcore Primogênito Da senhora Do lago Cavalgo Montado em cima Do unicórnio Dourado Dote velas Até os vossos bairros Versos bizarros Tipo a métrica Do mestre Yoda Tenho sangue real Sou bisneto De um soba Tropas Não quero o meu sucesso Depois colocam pregos E armadilhas Para ver se eu tropeço Na minha marcha revolucionária Quero uma t-shirt Hoje ainda Fica lá com Che Guevara A mim Ninguém engana Comodas e idolatrias O filho pródico Nunca segui As vossas filosofias Tenho manias de grandeza Corsia da mãe natureza Preciso de um terapeuta Não resisto A dar-mas obesas Daquelas Tenho pneus Tipo o boneco de Michelin Fazem-me vir Só com a xixa Que existe Entre o antebraço E os rins Enfim Sou impróprio Para consumo Há muito Deixei de ser fete Tornem-me de lutador de sumo Mega, 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 mega fat Tipo o pipi E era fat company Black master Bambino Tipo o Bud Spencer Yes sir Memo se isto é uma liker Julgam-se criativos Imitando o title Do creator Oh no E se o rap arrangou E para terem viso no YouTube Sertãs Donde já lor cu Pelo raconte Não importa o quão Vê que é jovem o miserável O flow é indesirável Como a chata É lor mer Que filha o crabe Não cabe Na cabeça de ninguém Acharem que o Lancelot É incapaz de cuspissem E se eu disser Toda a verdade A casa vai abaixo Tipo o sardame em Bagdad Eu não falo com esses niggas Não encaixo com esses niggas Rima a base ou destiga Para irritar esses niggas E algum deles procuram brigas Mas cedem tipo as idosas E a pressão urinária na bexiga Fracos A simular intelecto Eu sou Einstein Com cinco cérebros Carapinha e nariz de preto LOL Meu sentido é direto E deixo-vos em sentido Quando falo Em papo reto Negro Malanginho Com força de Poyama Hotimus Prime Transformers Spider como aranha Anderson Silva Sózia Imortal como Duncan McCloud Não posso ser morto Por cópia Espeçam a original Que vos faça o trabalho sujo Duelo de titãs Aceito por este glass Desde miúdo Que não me curvo Perante a ninguém Somente o Deus Me coloca de joelhos Em nome de Cristo Amém Confesso Meus pecados com gula A raptuga é a escola Onde os alunos Sentaram de negrimo Com bullying Não sou a vítima Defendo-me como posso Enforco MCs Com cento e tal linhas Easy Qualquer semelhança Com a realidade É pura coincidência Eu sou música Competição saudável Concentradíssimo Nuno Vidal What up? Stand up The news The real DJ Scotch Homemakers Go GMAF Caliguer Yugo Roca Maislo What up? Beware Jack Yeah Luanda Cosette Yeah NBC Yeah 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 Todos tiveram presentes Nessa take Obrigado Tchau 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 Tchau